Sou feliz por ser um estradeiro e junto ao meu bruto meu trabalho é sério Sobre a pista e eu modernizando e eu sempre falando Digiquei mistério Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, viu? Calu da Bahia por cá BR251 é o palco do momento Estou de celular na mão Mas quem está na condução é alongado Eu vou por cá, viu? Correndo sentado, joelho dobrado, vidro fechado para não pagar o salpenteado BR251, cabeça apontada e direcionada no sentido Salinas No sentido BR116 Esse é o sentido, viu? Esse é o palco BR116 é para lá que eu vou, viu? Para lá que nós vamos Será que essa é grande? Duas patroa? Vai, velho A famosíssima BR251 E tem as partes bonitas, né? E tem as partes perigosas também Perigosas que eu digo é... Não que a rodovia seja perigosa, né? Algum chofé que abusa, vai vendo Olha para aqui, olha Do lado de cá Alguém desceu desembarado aí Desceu veloz E não deram conta de brecar, de segurar, de fazer a curva, né? Aí acontece as descargas em locais desnecessários É a famosa descarga em locais desnecessários QRM Situação crítica que ninguém merece passar por isso, viu? Ninguém merece passar por isso Mas é lamentável e... Mas sempre acontece essas coisas, viu? A gente sai para a estrada aqui A gente sai para viajar E... Eu costumo falar que é como se fosse uma bomba relógio, viu? A qualquer momento está em cima do caminhão Está em cima da... De um caminhão pesado, carregado Serras perigosas, grandes Então é como se estivesse numa bomba relógio A qualquer momento Pode acontecer alguma coisa Pode explodir Tem um fato que eu gostava de... Eu brincava com... Com a minha esposa Mas não brinco mais Mas eu falava com ela assim Que eu estou saindo Mas nem sabia se voltava Falava com ela Minha senhora Só que eu não posso falar isso Não posso ficar martilizando a mulher, né? Falar essas coisas Mas é tenso, viu, gente? É tenso Mas graças a Deus Deus tem nos abençoado E tem muitas pessoas que têm orado por nós E... Que tem dado vitória E Deus tem dado vitória para a gente, viu? Muitos amigos aí Seguidores Estão sempre Orando pelo caminhoneiro Estão sempre entregando as nossas vidas na mão do Senhor E Deus está tomando conta de nós E assim vai, viu? Deus toma conta de todos, né? Abençoa todos E desejo do coração é que todos saiam em volta, viu? Essa manhãzinha Agora de manhã Agora de manhã cedinho aí A gente saiu aí O local que estava dormindo E logo mais à frente Já tinha um QRM Na estrada Logo aqui nessa Assim que subiu a serra do Francisco Sá Tinha um QRM lá O cara A gente que é motorista Logo Suspeita de alguma coisa, né? A faixa branca aí, ó A gente que é motorista Logo a gente suspeita de alguma coisa Possivelmente sono O cara saiu da pista Pro lado esquerdo Ele estava indo nesse sentido aqui Saiu do lado esquerdo Foi beirando a pista assim É... No bitrem No 30 metros E só a parte de trás que deitou A primeira parte O cavalinho ficou Na posição de rodagem Só o último Baú, né? Só o último baú Que deitou O sono pela manhã A gente que saiu cedinho Isso deve ter sido logo cedo É... Graças a Deus Lá o motorista Estava em pé Na beira da pista Estava de boa Nada Que pudesse agredir O físico dele, né? A vida dele assim Mas o que eu quero dizer é o seguinte Isso deve ter sido bem cedinho Eu já falei nos conteúdos Nos conteúdos Nos vídeos aí Que pela manhã Cedinho assim É o horário mais perigoso Que é o horário Onde o sono rouba E o sono é ladrão Não é isso, Alongado? Positivo O horário mais escasso É... Quando o sol bate, né? O sol bate aqui é o perigo É, gente Quando o sol O sol da manhã Aquele arraial ali O arraial do dia E tal Aquela coisa O chofer que tá cambreado ali A noite Durante a noite Rodando aí Quando pega esse Esse contraste aí Aí o sono pesa, viu? Lamentável Mas é a hora que acontece Os QRM E é o horário bom de sair Pra quem dormiu Pra quem tá pousando, né? O cara parou pra pernoitar aí Pode tirar O cara parou pra pernoitar aí Durante a noite Então seis horas da manhã Cinco e meia Cinco horas Quatro horas Seis horas É o horário que A chofezada costuma sair E aí que é o perigo, entendeu? Porque tem aqueles que tá rodando É a hora que ele bate o sono Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Apertos de mão com o Manicate aí Família Januário De São Paulo Moraes na BR, São Paulo Zé Pé de Black aí, São Paulo RF Turismo aí, São Paulo Família Loyola, São Paulo Firmados na Palavra, São Paulo LC Missões na Estrada aí, São Paulo Apertos de mão com o Manicate, tudo de bom pra todos Meu Vecta é Raridade, São Paulo Fábio Gomes na BR, São Paulo Romácio na BR, São Paulo Leone A3 na BR, Catanduva, São Paulo Gonzaguinha Papuf, São Paulo Vixe, que mistério Lima, Lima Mil, São Paulo Gilmar Santos É Gilmar, como é que é o seu nome? São Paulo E resumindo aqui É... A todos os participantes De terapia na BR, São Paulo E também pra Igor Moura Pra... É... Reinan São Paulo Manuel São Paulo Manu Manu, meu primo Também, São Paulo Celso Expedito São Paulo Vixe, que mistério É... A minha anunciação Bertioga São Paulo Edson... É... Edson Costa São Paulo É... Demis na Rodagem São Paulo Tudo São Paulo, é? Vai vendo Tem muito mais Eu que não tô lembrando aqui agora, viu? Não tô com colinha na mão Não tenho colinha Gostaria de lembrar mais nomes Não me dá moral Não vê meus vídeos Não vê minha live Mas eu vejo a dele, viu? Do Ale Do Ale São Paulo Fera nas podcasts lá, viu? Vai vendo Vamos mudar de... De... Estado Agora Mudar de Estado Pra poder... Pra poder dar... Uma moral também Um apoio Pra aqueles que... Também apoiam o canal O canal Calu da Bahia Lembrando que São Paulo aí Ficou um bocado sem falar, tá? Mas como eu não tô com a colinha na mão Mas são muitos, muitos aí De São Paulo Que tá sempre prestigiando aí O canal Calu da Bahia Se solta Creito Rocha na BR Bahia Mais próximo aí A... Goiás, né? Lá em Santa Maria Aguinaldo Vitória da Conquista Ricardo Na Carona Vitória da Conquista Marcelo Motores Valadares Rodrigo Por Perto Do canal Por Perto Minas Gerais Próximo Caratinga Paulo Dóris Rio Grande do Sul Apeio de Mancomunicato Tudo de bom aí Viu, homem Neizinho Andrade Neizinho Andrade São Paulo São Paulo aí Vou votar em São Paulo Tem o Pedro O Pedro Calistro aí Ciclista São Paulo Tem o Tiago também, né? Tiago Bateria São Paulo Rio de Janeiro Tem o... Tem o... Tem o... Tem o... Como é que chama? Deixa eu falar Deixa eu lembrar Tem o grupo aí Pé na estrada, né? A todos eles aí A Pé de Mancomunicato Tudo de bom Calu da Bahia Pucá BR 251 Minas Gerais Cabeça apontada Direcionada Sentido Ilhéus Bahia Sentido Vitória Conquista, né? Sentido Ilhéus Bahia Casa Rio de Janeiro Tem o... Edson Marques Tem outro Edson também A Pé de Mancomunicato Juarez Almeida Josselma Almeida São Paulo, né Josselma? É... José Américo Rio de Janeiro Natural do Sergipe São muitos Não dou conta De falar o nome de todos São muitos mesmo Tem outra amiga aí também Que mora em Campinas Ela é advogada Mas é de Uruçuca Bahia Itabuna É de Itabuna Bahia E tá querendo retornar Pra Bahia Ver os vídeos Do Calu da Bahia Matando soldade Da região Não vou lembrar O nome dela agora Eu não tô com Colinha na mão Não tem jeito Então Por isso Eu não lembro o nome Certo? De muitas pessoas Não estou lembrando Como de fato Seria complicado A gente lembrar O nome de todos Já que Graças a Deus Atingimos aí Uma numeração De 17 mil inscritos Então ficaria difícil Lembrar o nome de todos Certo? Mas eu Calu da Bahia Vou deixando um salve A perda de mão Com o alicate Pra muitos aqui E em outro vídeo A gente lembra O nome dos demais Certo? É... Como eu falei aí Da Bahia também Alguns aí Onde eu sei Salvador Ali tem o Preto do Abimaleque Salvador Região metropolitana Do Rio de Janeiro De Minas Gerais Também tem o Tração integrada E tem mais Com certeza Tem muitos outros Deixar o salve Vou pedir uma comunicada Também pros amigos Aí do Norte Nordeste De cara de baixo Vai vendo E tem o Cícero Marizia Não pode esquecer Do amigão aí Cícero Marizia Que tem um canal aí Postando O dia a dia dele O trabalho A luta dele ali Quer dizer Cícero Que você é o cara Viu? Você é o cara Eu tiro o chapéu Pra você Viu? Vem você Na luta Trabalhando sempre Na correria aí Todo carinho Todo respeito Aí do Calu Da Bahia Viu? E outra coisa Que eu vou dizer Pra você É o seguinte Cícero Marizia Ficando registrado Aqui no mês Mês um Mês dois Tá chegando Mês dois Já Ou já é Mês dois Não sei O dia que eu vou Postar esse vídeo Pode ser mês um Agora Ou pode ser No mês dois Quero dizer Quero dizer o seguinte Que Quando eu estiver Passando por aí Alagoas Precisamente ali Maceió Região Quero fazer uma cesta Básica aí De frutas Viu? Frutas Legumes É Longo trecho Em declive Velocidade máxima Permitida 60 km A dica Foi dada Viu? Longo trecho Em declive Velocidade Permitida De 60 km Difícil Encontrar Alguém Com 60 Né? Fazer um Sacolão Aí Viu? Cícero Fazer uma cesta Básica Básica Aí Um sacolão Aí Carregar É de tudo Aí Viu? Passar por aí Fazendo um rasto Aí Já pensou? Plantar São poucos Os que vão lá Ajudar o Cícero É Plantar É Regrar Cuidar São poucos Mas colher Já tem aqui O caludo da Bahia E muitos mais Né? O aipim O morango Vai vendo O couve A manga É É Moça É desse modelo Viu? Sabia Que plantar São poucos Mas colher São muitos Elias Santos Canal Força Natural Apeio de mão Comunicado Tudo de bom Viu Elias Elias Eu tiro o chapéu Para ele Que é qualificado Todo Viu? É um homem Do coração Gigante Está sempre Nos apoiando Sempre nos prestigiando E Elias Tem todo O meu apoio Viu? Elias Santos Canal Força Natural É longo Trecho Indeclível Aqui E Bem aqui Nessa parada Aqui do lado De cá À esquerda É Que foi Que eu Dormi Dormi não Passei o pedaço Da noite Abandonado Largado Largado Nesse local Aí Porque naquela época Teve uma ocorrência Nessa serra Que foi feio Uma tragédia feia Que aconteceu E naquela ocasião Fiquei parado De três horas Da tarde Até Fiquei parado Na fila Lá embaixo Até sete e meia Da noite Oito horas Por aí Aí eu Manobrei o caminhão Lá embaixo E voltei Voltei Aqui Parei ali Naquele ponto Ali Comercial Ali Pronto Tomar banho Não tinha mais água Mas daí Eles Batei Eu dei uma Pascadazinha Mas daí A caixa d'água Encheu Depois de Algumas horas E eu consegui Tomar o banho Pra comer Não tinha mais nada Mas estavam fazendo Na medida do possível Fazendo Fazia quatro Cinco bifes A gente comia tudo Fazia mais Outros comia Não tinha mais nada E naquele pátio ali Tinha umas cinco mil pessoas Eu acho E a fila longa Aqui de veículos Eu tenho que relatar Esse fato Pra que fique bem Explicado E que você possa entender Que quando a gente Tá na estrada A gente tem que Tá preparado De Várias formas Inclusive Caixa Cozinha Um alimento Uma coisa E outra Água Por Eventuais Ocorrências Em beira de rodovia Aí que acontece É É bom carregar Ter esses Itens aí Água Coisas pra comer Porque Porque Se ficar parado Em beira de rodovia Em duas Três Quatro Cinco Horas Aí É tenso Sem ter nada Pra comer É barril E com certeza A gente nunca Não está livre De pegar Uma interdição Em rodovia Por uma ocorrência Ou por outra E daí Ficar com fome É natural É natural Que muitas Pessoas Carreguem Frutas Pra comerem Durante as viagens E tudo Mas eu mesmo Eu não gosto Não estou fazendo Apologia contra Mas eu não gosto Da fruta De algumas frutas Porque ali Dá é fome Tem algumas delas Que dá fome Você consumir Alguma fruta Aí Dá uma fome Daí Depois de uma hora Ali Que é barril Barril dobrado Dá uma fome Doida Se você já está Isolado Num lugar Sem ter quase nada E ainda Comer uma fruta Que vai dar mais fome Aí é tenso Viu Eu fiquei parado Bem ali atrás Foi dali Que eu manobrei E voltei Aí fui pra lá Só que a carga Que tinha acontecido O QRM aqui Era a carga De produtos Opa É Balançando o celular Demais Eu que estou balançando Não é você não Viu Chafer Aí a carga Era de produtos Perigosos Né Era de produtos Perigosos E daí A gente Não podia Passar do lado Deles não Tá Do lado do produto Derramado no chão Até porque De vez em quando Estava tendo Explosão Aí a gente Fica parado Lá esperando Remover tudo Para poder passar O episódio Aconteceu Aqui para baixo E aí Olha a placa Devagar Alto índice De Ocorrências Tem palavras Que eu não posso Falar aqui no canal Entendeu E daí Quando foi de madrugada Uma hora Não tinha quarto No hotel Mas não Ali tem uma pousada Ali né Tem uma pousada Ali E já estava Todo ocupado Tinha uns Quatro ônibus Parado lá Também Cheio de gente Lógico né De viagem Foi o que fez Lotar mais ainda O pátio E carro pequeno Caminhões Tudo mais Aí a pousada Que tinha ali Que tem ainda Eu tentei fazer Uma reserva Fazer reserva não Pegar um quarto Para eu dormir Já que o caminhão Que eu estava Não tinha espaço Para penoitar Era um caminhão Pequeno A cabine dele É igual A cabine de pedágio Vixe Que mistério Não falei isso não Falei Era um caminhão Pequeno Com a cabine Apertada Aí eu fui tentar Pegar um quarto De hotel ali Da pousada Aí o homem Falou assim Ô moço Só tem um quarto Só com Três camas Ou era quatro camas Não sei Aí eu perguntei E é quanto Ele disse 360 reais Que era para as quatro pessoas Três ou quatro pessoas Na época Não sei Aí eu falei Não Tá bom Eu quero o quarto Ou ia alugar o quarto Para mim sozinho Mesmo que fosse Para quatro pessoas Aí não Eu não alugo não Para você sozinho Não vou alugar não Alugar para três ou quatro pessoas Vixe que mistério Vai vendo Não aceitou não Aí eu Beleza Tá tudo bem Beleza então Fazer o que né Eu acho que 360 reais meu É o mesmo valor De 360 reais De quatro pessoas Entendeu O que RM tinha acontecido Aqui ó Nessa curva aqui ó Bem aqui Do lado de lá Nesse barranco aí Tá vendo Aqui ó Foi aqui Tava parado aqui Aí o que acontece Eu tive que ir Pro caminhão Dormir sentado Dormir sentado ali Só que de madrugada Uma hora da manhã Eu só via carro Passando e buzinando Passando e buzinando Pra 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 Buzinando Aí eu Peguei Liguei o caminhão E botei o caminhão Na pista Vim Aí eu vim Seguindo aí Lógico que Desviando dos caminhões Que o povo Tava parado na pista Dormindo né De madrugada E tal Tinha muitos caminhões Parados Porque tava na fila E aí Passei de um bocado Deles aí Fomos rompendo Devagar Devagarote E Continuei Viaja ali E passei Desse local aqui Mas Passamos Porque não tinha Mais fiscalização Naquela hora Porque Era de madrugada Né Mas não podia Passar não Viu Que produto Químico lá Poderia explodir Sei lá Alguma coisa assim Mas aí Nós passamos E aí Eu vim Cheguei aqui na frente Aí no posto Que tem aqui na frente Nós paramos Pra Pernoitar Quer dizer Nós não Eu né Parei pra acabar De dormir Aí É Acabei de dormir ali Era uma e meia Duas horas por aí Aí acabei de dormir Ali até de manhãzinha E dei continuidade Na viagem Dormi sentado De novo né Acabei de dormir Sentado no caminhão E aí continuei Viagem aí Sentido Casa Vixe que mistério O episódio Daquela época Foi desse jeito Viu Eu falei De Alia Santos Falei do Cícero Marizia Tem que falar também Do Christian Oxemar A Renata também Renata Dudu E Christian Vai vendo Melhor falando assim Vixe que mistério Também não pode esquecer De Josinaldo Lá do Natal Josinaldo Top das Galáxias Eduardo Pérez Viu E com certeza Tem muitos outros Que a gente vai falar Em outro vídeo Eu quero finalizar Por aqui Agradecendo a todos vocês Muito obrigado Fica na paz Fica com Deus Um abraço Um abraço A perda de mancomunicato Tudo de bom Viu Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau